Música Música Lembrando que o dia me tirou da cor Levou o meu perfil, saiu tanta cor E eu fiquei encarnado e saindo de cedo A dor e mar e eu me pegou da cor e dó Música Música E eu não disse nada, mas tu penses não Se era uma catapia da rica Se eu não vou saber que é hipócrita E eu disse logo na Rio da terra ou não Música 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 E eu não disse nada, mas tu penses não Me pegou o meu perfil, eu me pegou da cor e dó A gaveta pisa na caixa e saiu de cedo Até o meu perfil, eu me pegou da cor e dó Música 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 Música